Oi gente, olha eu aqui de novo. Se você não me conhece, sou bem-vinda do canal Receitinhas da Bem. E hoje eu quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo aqui no canal. Tem muita gente nova aqui no nosso cantinho e vocês que já fazem parte dele, nós já estamos mais de 900 inscritos e estamos em rumos a mil inscritos, tá? Então ó, a gente chama de inscrito, mas vocês se tornam amigos nossos, principalmente aqueles que estão sempre assim mais presentes, a gente se comunica mais. Mas olha, você mesmo que você só assista nossos vídeos, não deixa nenhum comentário, pode ter certeza. Você tem um lugarzinho no nosso coração, tá? E nós só temos que agradecer a cada um. Acordei há pouco tempo e não vou fazer nada de muita coisa para o café da manhã. Então o que pensei em fazer, vou compartilhar com vocês. Uma receitinha de vitamina de banana, algo muito simples, mas muito nutritivo. Então eu vou estar colocando os ingredientes aqui. Se tiver esses ingredientes aí na sua casa, aproveita e faz também. Fácil de fazer, todo mundo sabe fazer uma vitaminazinha, né? Eu vou estar colocando duas bananas, tá? Vou estar colocando, partindo, em pedacinhos. Duas bananas, duas bananas picadinhas. Vou colocar só meio copo d'água desse. Uma banana, ela é rica em água, né? Aqui nós temos chia e linhaça. Uma colher de cada. Seis ameixas. Eu vou estar adicionando quatro colheres de leite. Não vou estar colocando açúcar, porque a banana já está bem docinha, tá? Claro, não posso esquecer do gelinho, né? Para ficar bem geladinho. Não podemos esquecer do gelo. Colocar três pedrinhas de gelo, tá, gente? Vamos estar batendo, ó. Olha o barulho. Olha o barulho. Terminou. Olha a nossa vitamina. Vou tampar aqui. É algo simples, prático e muito nutritivo. E seu dia seja maravilhoso, tá? Não esquece de deixar o teu like, se inscreve no canal. E vamos rumo ao meu inscrito, tá? Saúde para vocês. Sejam bem-vindos. Geladinha. Beijo para vocês. O meu abraço. E tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.